Conceição, continue com seu coração preparado, porque a sua homenagem está só começando, viu? Mãe, hoje eu descobri que eu cresci, é que de repente eu me vi, tão fofinho na estrada. Mãe, hoje eu percebi que eu... Mãe, gostaríamos de lhe escrever palavras tão sinceras e profundas, que pudesse expressar a grandeza do nosso amor. Quanto a felicidade hoje com as emoções, porque o seu filho, tanto carinho, a benditação, não faria os desejos e os santos. Mãe, gostaria que eu te oferecesse todos os bons que você merece, mas de repente, não só o nosso canto. Então, oferecemos a Deus e Pai, todos os bons, porque você é uma pessoa que marca em todos os casos. Mãe, feliz e exagerado, e sério demais, amamos você. Amamos, ela já é fechada, pô, hoje é fechada. As palmas, cadê as palmas da Conceição, gente? A Conceição tá respirando fundo e segurando as emoções, viu? Mas não me enrole não, Costa, que hoje vale tudo. Ô, seu Flor, você tem algo a dizer pra Conceição? Vem cá, vem. Venha ou não venha, Clorizaldo. Se vim logo. Ó, ele vim. Todo o cipulino. Eu agradeço a todos vocês e que eu amo muito essa mulher. Um parabéns a esse aniversário. Seu Flor, pega ali o presente da Conceição. Esse é de várias flores que eu te dou. Tem mais alguém que tenha ouve de vergonha? Se devem não. Aproveite. Só levaram até o que se parece. Minha mãe, você é a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Se existiu da pessoa, na minha vida, como você existiu, o mundo pode parar. Por quê? Só existe você no meu pensamento. E você vai ser sempre a minha mãe. A mãe que eu quero pra mim. Nossa, tem mais alguém? Cadê a menina que veio? Rapaz, você voltou. Mãe, que Deus te proteja, te dê tudo de bom, que a senhora merece. Deus levou a minha mãe, mas deixou a senhora pra cuidar de mim. Pronto. Ó o coração, hein? Mais alguém? Confessão. Eu gosto muito de você. Te amo. Você está sempre no meu coração. É o Natal e posso... Eita. Mãe, eu quero dizer que a senhora é a pessoa mais importante da minha vida. Eu te amo muito, mãe. Pronto. Caralho, eu te amo. Ô, conte. Se você tem algo a dizer, vem aqui. Vem. Fale agora, o carro... E se para sempre. Não, Nносio é mágico. Eu não está mostrando o cabrinho caro. O carro é a senhora é a senhora. sou muito feliz muito emocionada muito obrigada de coração amo todos vocês filho, marido e amém pronto ou conta já cantaram esses parabéns hoje e não cantou porque esperando a gente chegar solta o som e dizem parabéns 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 você é o seu dia que eu tô feliz parabéns 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom, querida, que na verdade, todas querem, é só chamar a sua atenção, mostrar para todo mundo quando você é amada, querida, importante. Se inscreva no canal. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi.